É uma felicidade a gente estar hoje comemorando o décimo aniversário do 247. O 247 é uma referência para todos aqueles que defendem a democracia, a soberania nacional e os direitos do povo brasileiro. É um site de denúncias, é um site forte, é um site que precisa continuar vivo, sempre mostrando ao povo brasileiro aquilo que é a verdade da luta do povo.